A voz fica gostoso, né gente? Isso aí vai até... Se deixarem... Vamos cantar juntinho assim... Chega mais... Senta aqui... Beijo de novo... Vamos confesar... Alegria! Se não quer me perder... O meu canto de sonho... Tem que amar ser... Chega mais... Chega mais... Senta aqui... Beijo de novo... Vamos confesar... Lindo! Se não quer me perder... O meu canto de sonho... Tem que aceitar... Eu gosto do bar! Corão lindo! Parece que foi ensaiado, hein? Paratinho! Eu venho me surrar... Pedir pra chegar... Mas sentou lá... Eu não vou gostar... Eu vou te ligar... Te mando passar... Vamos salpitar... É que eu volto... Amigo, eu gosto do bar! Vai! Vai! Meio, eu quero... Meio, eu quero... Samba, cantar... Vamos lá... Só vai ficar... É que eu vou te ligar... Não esquece comigo... Vamos! Se meu jogo fizer... Se eu pegar no meu pé... Pra fazer cafuné... Não te deixe mulher... Meu pão são sucesso... Com medo do fé... Viver sempre contigo... Chega mais... Senta aqui... Beijo de novo... Vamos conversar... Se não quer me perder... O nome de si... Tem que me aceitar... Segundo! Eu gosto do bar... Chega americano... Samba, cantar... Se o papo não dá... Se o mar de ficar... Que tem variado... Esquente comigo... Não vem me suar... Pedir pra chegar... Mas sentou lá... Eu não vou gostar... Eu vou te ligar... Quando passar... Vamos salpitar... É que eu volto comigo... Eu gosto do bar... Ah! Passa o bar... Chega americano... Samba, cantar... Se o papo rodar... Eu sou mais do que cá... Não vem me suar... Não vem me suar... Não vem me suar... Se o meu jogo fizer... Samba, cara e meu pé... Pra fazer cafuné... Não te deixe mulher... Meu pão são José... Com medo do fé... Viver sempre contigo... Ré menor... Ré menor... Ré menor... E um pouquinho na frente... Eu vou elevar um samba com o bicho... Cabei com o Reinaldo... Sucesso também... O vaginho todo... Cantou assim... De amor, né, Barcheiro? Veja bem... Nosso amor é perfeito... Pois até nos defeitos... Sabe o pernoso... Nem sim... Nós momentos passamos... Mesmo assim subacamos... Confiar toda vez, toda vez Que confesso com o meu coração, beijando Me sinto como pecador, nas mãos da luz Que esse amor, que esse amor Te vibra a cada instante Me dama seu Deus a constante Que não vai chegar a fugir O teu calor, bebe o teu calor Me diga de favor, me siga o teu corpo É um Deus de inspiração E vamos aos passos Seu Deus de donas é de além do mais É um Deus de donas é de além do mais Que esse amor, que esse amor Ele viu o camarote cantando aí, você! O quê? Grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse arroz é da boca do igreio Pra te chegar O grande amor O grande amor É um Deus de donas é de além do mais O grande amor Vou cantar direto aqui A gente abendei pro sangue a pavotinha também Nos anos 2000, 2000 e tal Aquilo que era mulher Te aguarda cedo, saia da cama A ponta do pé Só te chamava a tarde, sabia teu gosto Na bandeja, café Chocolate, biscoito, salada de frutas E sobrou de mamão No almoço era filé mignon Com arroz, alagrego, a batata, gordão Muito bom No jantar, almeio, a partura do amor Que ainda tinha opção É mais que eu moro, ela dispensa o vencer Do vovô, vovô, vovô Esquimpei lá, os meus cunhados Quero sofrer bobagem Eu tô chão na batida de cama Meu lavagem é o maté Eu tô no fogo, um sanguado Sentiu o meu jovem, o meu sanguado Eu tô esperando o meu sanguado E tal que ele afava Eu tô no pulão, eu tô preso, então Eu não ganhei, eu E quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi balboa de louco E tô no velão, a janela De pão de fundo, a pão da vela Cantou a luga, a vela Até eu peço nela Esprevou, a princesa servou O colo levou, o cana entrou E ela não tinha mais bem feito Aquilo que era mulher De pão de fundo, aberta Soldado De pão de fundo, a pão Da pão de fundo, a pão de fundo Xámar essentially, os bros Na panela da pão de fundo, a pão de fundo Chocolate biscoito salada de bruma Sul por de mamãe Com mozão de levo Com arroz, alabia da batata gorda Com fruto bom E jantar na mesma partida do moço Vendadinhos É mais que eu vou lhe Ela diz que eu sou vencedor Muito doidão Ele é o vacilão, hein? Quis que eu vou arrosar E eu sou vencedor E eu vou do sal na batida E eu vou lavar jambacar E eu vou com o postulado Sentiu pra choro, caçado por pato Com o chuveiro de terra, se pato Não queria barro, pra Zezé Com o três oitão, tô tirando a mão Tope, que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra pôr de novo E tô no meu lado, tô na janela Tô no meu lado, tô na janela Tô no meu lado, tô na janela Tô na janela, tô na janela Escrevou a brisa, chegou Foi, 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 ela entrou E ela não fica mais Vem ver Aquilo que era mulher Camila E ela não fica mais Vem ver Aquilo que era mulher Aquilo que era mulher Aquilo que era mulher Filhão Mars Legenda Adriana Zanotto